Eu vi que você já foi para a Mongólia, eu vi que você já foi para o Irã, eu vi que você já foi para a Coreia do Norte. Como são essas viagens, assim, que normalmente os brasileiros não fazem? Conta um pouquinho de cada um, Alzanar. Eu adoro vivenciar as experiências diferentes e que ampliem a minha compreensão da realidade. Então a Coreia do Norte é um país tão fechado, é um país tão pouco conhecido. Eu não queria mais reproduzir aquilo que os meios de comunicação tradicional, eu quero visitar a Coreia do Norte. Dificílimo entrar, você só consegue ir se tiver uma agência de turismo credenciada. Só tem uma agência do mundo credenciada que é da China, então você tem que ir pela China, só tem um voo por dia. Só tinham 24 turistas estrangeiros, visitantes estrangeiros na Coreia durante a semana que eu estava lá. Eu era um dos quatro, um dos vinte e poucos. É interessante que você tem um briefing prévio para ir para a Coreia do Norte. Então diz, ó, não pode levar filme, livro, em qualquer idioma, de qualquer lugar. Nem coloque na mala porque eles vão revistar. Eles olham o seu celular, você tem que abrir, eles vão futucar na galeria, deletam. Não são agressivos, mas são bem incisivos. Abrem a mala, desarrumam tudo e checam se não você não está levando nada que é proibido. Não pode levar a Bíblia, nenhum processo religioso. A gente só pode ir para os lugares, são três guias, só pode ir para os lugares que os guias levam. Então você não pode conversar com ninguém na rua, não pode caminhar sozinho, você tem que seguir o fluxo dos guias. Um guia vai na frente, por aqui, um no meio vai tangendo e um no fundo para evitar que você fuja. Você fica lá totalmente cercado. Coisas inusitadas, por exemplo, você não pode tirar foto de nenhuma estátua ou quadro e tal o tempo inteiro nas ruas dos líderes que corte uma parte. Então você tem que tirar foto inteira. Só pode tirar foto e filmar quando eles atualizam. Pode filmar agora. E estão perguntando, filmou inteiro? Tirou foto inteira? Deixa eu ver, eles vão por amostragem, malha fina da receita olhando. Você não pode dobrar uma fotografia que esteja no jornal, numa revista, no corpo dos líderes. Eles são realmente divindades. Não tem religião lá, é um Estado completamente laico, é proibido qualquer tipo de expressão religiosa, de qualquer confissão. E os líderes são literalmente idolatrados. Agora só uma desculpa, mas quando você fala que o Estado é laico, eu entendo. Mas proibir a religião, aí eu já não entendo. Proibir. Lá não tem internet, só tem um canal de televisão. Eu fiquei cinco dias incomunicável. Só existe um jornal, por causa da crise econômica, um jornal impresso que fica nos metrôs e na rua para as pessoas lerem. Então tudo lá é o Estado mais controlado. A China é uma ditadura, estive na China algumas vezes. A China é uma ditadura, mas comparado com a Coreia do Norte, é um paraíso de democracia. Então não tem templos, não tem igrejas, é proibido, não tem livros, não tem bíblos. Então a sua vida espiritual lá... Não, não existe vida espiritual. Você está lá para servir ao Estado e a sua vida... A espiritualidade, a transcendência é para o skin. Então onde você vai, tem estátuas, estátuas, as pessoas colocam flores. Onde tem imagem deles, você tem que reverenciar. Por exemplo, eu fui no mausoléu do skin. Foi uma experiência fantástica. O mausoléu, sem brincadeira nenhuma, sem exagero. É o mausoléu para o avô e o pai do atual líder, Kim Jong-un. É do tamanho do shopping Guatemi. Você tem que ir de terno e gravata, mulher de roupa de casamento. Não pode levar celular. Tem uns cofres que se colocam lá. E aí tem que ir em filho indiano. Aí vão os guias. Aí você passa por uma esteira rolante, um túnel, que tem só fotografias com a história do primeiro. Kim Il-sung. Aí você entra no salão, que tem todas as honrarias que ele já ganhou, de todos os... Medalha, não sei o que, troféu, não sei o que. Você fica... Você é obrigado. Aí depois você vai para o mausoléu, onde está o corpo embalsamado. Aí você passa por um lugar que desinfeta você, que você não pode contaminar. Isso antes de pandemia. Por baixo e por aqui. Umas... Tipo um... Umas vassourinhas que vão tirando... Umas escovinhas que você passa... Aí quando você entra, tem um salão com a luz baixa, quatro soldados com galardões, armas. E está lá o esquife. Aí você tem que fazer... Se você não quiser, não vá. Você quer visitar o nosso grande líder? Quero. Então você tem que fazer o seguinte. A roupa é essa. Não pode conversar. Não pode tirar foto. E quando você estiver defronte do esquife dele, você vai ter que fazer uma reverência. Se não for para você legal, não vai. Você quer? Quero. Então pronto. Aí você vai em filas de quatro. Aí o cara... Aí você... Isso na cabeça do bicho que está aqui. Aí você vai para o corpo. Aí vai para a perna do cara. Depois você dá... E sai. Aí você pega outra esteira rolante lenta. Para você ser obrigado a ver as imagens, os quadros, fotografias de tudo. Com detalhes. De tudo que o Kimio Jong-il, que é o pai de Kimio Jong-il, fez. Aí vai no salão, onde tem todos os prêmios. Aí depois vai no esquife do pai de Kimio Jong-il. Mesma coisa. Então tudo lá é controlado. Eu sou baixinho. Eu tenho 1,65m. O coreano, o norte-coreano, é mais baixo do que eu. Eu baixo aqui na minha oriência. Então são subdesenvolvidos. E a crise de fome que houve nos anos 90 tem uma geração realmente muito pouco desenvolvida biologicamente. E para mim o mais importante como psicólogo. Falta vida. Falta alma. Eu não via ninguém sorrindo na rua. Não tem brilho no olhar. Todo mundo olhando para o chão. É uma coisa incrível. Falta alma. E aí a gente ia para os lugares. Onde tem os monumentos do regime. Iluminação. Suntosidade. Grandiosidade. Monumentos do tamanho da Sota Liberdade. Coisas. Esse mausoléu. Parecia o Taj Mahal de mármore. Mas a vida cotidiana dos norte-coreanos, paupérrima, não tem carro na rua, as avenidas largas, não tem automóvel porque não tem gasolina, muita gente de bicicleta andando a pé, não tem iluminação pública à noite, todo mundo com lanterninha. Não tem vida social, não tem bazinho, restaurante, não existe isso. É trabalho, casa, casa, trabalho. E olha que Pyongyang, que é a capital onde está a elite do regime.